Então hoje a gente vai abordar esse assunto da ansiedade e dizer assim, tô vendo as mulheres que estão entrando ali, a maioria mulher, né? A ansiedade, assim como a depressão, ela é mais caracterizada nas mulheres, então nós carregamos aí mais essa tendência à ansiedade. A ansiedade, gente, ela é um estado psíquico e esse estado psíquico, ele é causado por uma apreensão da antecipação de algo. Antigamente dizia que a ansiedade acontecia quando eu antecipava algo ruim, mas não, às vezes é algo bom que vai acontecer e eu já estou ansiosa. Então, mesmo em coisas positivas, coisas que eu quero que aconteçam, a pessoa pode entrar em sofrimento por causa da ansiedade. Então, qual é o significado da palavra ansiedade? Se a gente olhar no latim, que é a origem dessa palavra, o significado é sufocamento, é angústia, é como um aperto, é um sufocar, perturbar. Esse é o significado, você precisa entender que a ansiedade, ela machuca quem sente e quem vive, sabe? A ansiedade, Dani, ela já ultrapassou a depressão da população mundial. Nossa! Antigamente a gente dizia que a depressão... A gente dizia que a depressão era. Exatamente, a ansiedade já ultrapassou os índices, então isso é muito sério, a gente precisa falar disso. São pessoas que não conseguem dormir, são pessoas que não conseguem comer, são pessoas que não conseguem trabalhar com qualidade, porque é como se tivesse sempre um sistema de alerta dentro delas, né? Então... Tá sempre preocupada, né? Exatamente, sempre preocupada. E preocupada com o quê? É isso que a gente precisa pensar. Qual que é o principal elemento que a ansiedade carrega? Basicamente é o medo. Medo do quê? Assim, se a gente começar a lançar aqui pro pessoal que tá chegando. Quais são os maiores medos que as pessoas sentem hoje? O que você pensa, Dani? Escreve aí, gente, quais são os maiores medos que vocês têm hoje? Eu tinha medo de falar em público. Ok. E como isso devia gerar ansiedade em você, né? Muito, nossa, muito. Dani, medo de doença, medo da morte, medo de perder o filho, medo de assalto, medo de perder a estabilidade financeira, então são pessoas que têm medo de perder o emprego, né? Medo de... medo do casamento acabar, então são pessoas inseguras, que abrem porta pros ciúmes no casamento, pra insegurança, né? Medo de envelhecer. Quantas mulheres morrem de medo de... Você sabe que eu tinha muito medo de envelhecer? Eu não queria envelhecer. É. E aí, quando os cabelos brancos começaram a aparecer... Eu acredito que dificilmente alguém vai desejar o envelhecimento, mas quando isso começa a se tornar um medo excessivo, Então, precisa de um olhar mais cuidadoso, né? Medo de perder o dinheiro que conquistou, os bens... Medo de ficar sozinha, ó. Medo de ficar sozinha, isso aí, exatamente. Então, Dani, se a gente fosse resumir esses medos, a gente diria que, na verdade, é um medo de perder o controle. Medo de perder o controle, exatamente. Então, hoje eu tenho um emprego, mas pode ser que mês que vem eu não tenha. Então, hoje eu já começo a ter medo disso, porque eu não tenho controle. Porque que a gente vive uma sociedade no Brasil onde as pessoas querem concursos públicos, porque elas acham que isso vai gerar segurança, controle. Estabilidade, né? Estabilidade, exatamente. E muitas pessoas... Uma vez eu atendi uma menina que ela estava estudando para o concurso há anos já. E eu perguntei, mas esse concurso que você está estudando, é a profissão que você quer? Você se vê fazendo isso? E ela falou, não, Letícia. Na verdade, eu nem quero essa profissão, mas só de pensar em estar segura, eu estou estudando para passar. A grande maioria, né? Se a gente pensar em estudar para ter uma estabilidade, eu vejo que hoje, hoje, que a gente vive é isso. A maioria das pessoas estudam não porque gostam de fazer, exercer aquilo, porque gostam, é a sua vocação, está no seu coração. Mas por causa dessa estabilidade, né? E aí, por isso que a geração está tão, né? Que a gente vive tão ansioso, tão acelerado, né? Exatamente. Que é uma coisa que puxa a outra, né? É, exatamente. Exatamente. Agora, uma coisa muito importante, Dani, a gente precisa analisar também a ansiedade no aspecto espiritual. Que poucas pessoas vão ter essa direção, poucas pessoas vão falar sobre isso. Mas eu preciso deixar uma orientação, porque é o seguinte, como Deus criou tudo, havia um lugar, Dani, de paz, de provisão, havia um lugar de alívio, havia um lugar onde não havia dor, onde não havia sofrimento. Esse lugar foi o lugar que Deus criou para o homem viver. Acontece... Não tinha essas preocupações. Nenhuma, nenhuma. E nós fomos criados para vivermos naquele lugar, onde não havia nada de preocupação. Faz parte da nossa essência isso, né? Exatamente. A nossa natureza foi criada para viver lá. Quando o pecado entrou e nós fomos separados do Pai, então ali a gente começou a viver a angústia da separação. Por quê? Porque nossa formação emocional, espiritual e física não foi criada para viver longe do Pai. Então é como quando você pega uma criança de três anos, separa ela da mãe e do Pai e deixa ela num lugar sozinho. Olha a angústia que essa criança vai viver. Por quê? Porque a segurança dela foi arrancada. Exatamente, é. E isso acontece com o ser humano. Quando a gente está longe do Pai, nós vivemos a ansiedade. E não tem jeito. Nós podemos criar estratégias, podemos. Eu até vou dizer algumas orientações práticas, né? Mas eu não tenho como dizer que isso vai solucionar 100% da ansiedade. Porque a angústia da separação do Pai só é resolvida quando a gente volta para a presença dele. Volta para a presença dele, exatamente. Só com o Pai, né? Estando segura dele. Exatamente. Ou seja, nós não fomos criados para sermos longe do Pai. Assim como uma criança pequena não foi criada. É uma criança de cinco, seis, três anos. Ela não tem estrutura emocional para ficar longe dos seus pais. Nós também não temos. Entende? Agora, Dani, eu acho que é muito importante também a gente associar a ansiedade com o estresse. Por quê? Porque eles caminham muitas vezes juntos. Uma pessoa que é ansiosa, ela desenvolve o estresse e vice-versa. Então, eu queria falar uma coisa sobre o estresse, que vocês vão ficar, assim, chocados, tá? O que é o estresse? É um mecanismo fisiológico do nosso organismo, tá? Em termos, em doses pequenas, o estresse, ele é positivo, porque ele é um sinal de alerta. O estresse, ele é uma defesa que a gente tem para nos proteger de um perigo. Por exemplo, você está andando na rua, distraída, daqui a pouco um cachorro dá uma latida. Aquela latida vai te assustar e o seu corpo vai começar a produzir substâncias como adrenalina, como cortisol, para fazer o quê? Você correr. Senão, um cachorro vem na sua direção e você fica assim, ai, o cachorro morreu. Entendeu? Então, nós temos mecanismos de defesa e de alerta. Quando a gente sente uma ameaça, o organismo aciona. O problema é que, hoje em dia, Dani, a gente não precisa mais de um cachorro latindo, a gente não precisa mais de um animal feroz correndo como era nos tempos antigos. Hoje, o tigre, o leão, o cachorro é quem? O nosso chefe, os boletos, o nosso cônjuge, as nossas finanças, os filhos, a pandemia. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo em estado de alerta o tempo todo. E, como eu disse, cortisol no alto, adrenalina no alto. Só que o que as pessoas não sabem é que esses hormônios, essas substâncias liberadas em grandes doses no nosso organismo, ele vai afetar o nosso sistema imunológico, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema respiratório, vai afetar tudo. E aí, o que acontece? Esses sistemas afetados, acontece o quê? O nosso sangue, quando você está liberando cortisol, fiquei nervosa. Briguei com o meu marido, libera cortisol. Discutiu com o meu colega de trabalho, libera cortisol. Recebi a fatura do cartão de crédito e levei um susto e comecei a ficar preocupada. Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Liberando cortisol. Qualquer estresse, você libera cortisol, o que acontece? O nosso sangue começa a esquentar, a esfriar, a esquentar, a esfriar. Isso altera o pH, isso deixa o sangue ácido. O que isso causa? Inflamações, infecções e qualquer distúrbio nesses sistemas que eu falei. Então, por isso que quando a gente, às vezes, está estressado, sai uma herpes. Está estressado, dá dor no estômago. Está estressado, dá dor de cabeça. Está estressado, tem desesperia. O nosso corpo dizendo, calma, desacelera. Exatamente. Senão, eu não vou aguentar. Exatamente. É a forma do nosso corpo avisar que está demais. É. Então, na verdade, Dani, qual que é o nosso maior problema na área da saúde? É que nós estamos, a gente aprendeu a curar o sintoma. Então, por exemplo, eu estou com muitas dores de cabeça, eu vou ao médico, ele vai me dar remédio para a dor de cabeça. Eu estou com dor no estômago, o médico vai me dar remédio para o estômago e por aí vai. Mas, muitas vezes, nós não tratamos a causa do sintoma. Então, você vai passar toda uma vida com medicamentos, com remédios e nunca vai passar, porque você tem que ir na raiz do problema. Entende? Por que você está com dor de cabeça? 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 O que causou? Isso, exatamente. Senão, você vira uma máquina de tomar remédio e você não trata a causa. Dani, existem pouquíssimas doenças que sejam de causas orgânicas, de fato. É verdade, eu sei. A maioria das doenças, elas são de ordem emocional. Então, se os médicos, se os profissionais da área da saúde tivessem um olhar um pouco mais holístico, um pouco mais ampliado, eles iriam olhar para uma paciente que recorrentemente está no consultório deles trazendo as mesmas queixas. Ele ia perguntar, o que está acontecendo com você? Como está a sua casa? Como está o seu trabalho? Como está a sua vida? E aí, a pessoa... Dani, no meu consultório, é só eu fazer essa pergunta uma vez, a pessoa desaba. Graça, eu não imagino. Entendeu? Se eu perguntar como é que está a sua família, ela desaba. Entende? Mas aí, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro dar um remédio, dar uma injeção, dar um tratamento. Não que não precise disso, tá? Porque existem muitos quadros e a gente, às vezes, chega num grau de... É uma ajuda, né? Aí, eu, né? Porque está tão elevado que você precisa de uma ajuda até você conseguir ir lá nessa raiz e resolver esse problema. Mas você precisa dos dois, né? Os dois tem que caminhar junto, né? Exatamente. Exatamente. Então, ok. Vou tomar o remédio. Eu não sou contra medicamento, tá? Vou tomar o remédio para eu sair da crise. Mas, uma vez que eu saia dela, eu preciso ir na raiz do problema. Eu costumo dar um exemplo que é assim. Imagina que você tem uma árvore, Dani. E aí, essa árvore grande, bonita, raízes, um tronco largo, cheio de folhas, cheio de frutos. Aí, você toda feliz, vai lá e pega um fruto. E aí, você morde. Quando você vê, esse fruto está podre, está estragado. Aí, você fala, ai, peguei um estragado. Joga fora. Puxa outro. Quando você morde, está estragado também. E aí, você fala, gente, peraí. O terceiro, o quarto, quando você descobre que todos os frutos dessa árvore estão estragados? Aí, alguém fala assim, não, vamos resolver o problema. Vamos tirar tudo, vamos arrancar todos os frutos e essa árvore estará saudável. Não, ela não estará saudável. Na próxima leva de frutos, eles virão novamente estragados. Porque aonde está o problema? O problema está na raiz. Tem alguma coisa envenenando, tem alguma coisa enfraquecendo. Essa árvore. Minha avó falava que a árvore estava doente. Isso aí, a árvore estava doente. E aí, para arrancar a doença, eu tiro o fruto? Não, eu vou na raiz. Então, tem muita gente tratando sintomas. Tratando dor de cabeça, dor de estômago, infecção urinária. E não está indo para a causa do problema. Quando, na maioria das vezes, é emocional. É. Muitas vezes é um ambiente tóxico que a pessoa está vivendo. Eu falo muito isso. Um estresse contínuo todos os dias. Entende? Então, se você não identificar, você vai passar toda uma vida fazendo só coisas paliativas. Exatamente. É bem isso mesmo. Se a gente pensar em algumas doenças, por exemplo, 100% da diabetes tipo 2 está relacionada com o estilo de vida da pessoa. Estilo de vida. Se eu pensar, eu disse isso hoje nos stories, se eu pensar em problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, 90% deles são em consequência de estresse e de ansiedade. E aí, a pessoa, às vezes, vai para a cirurgia, toma remédio sem parar, mas a causa é emocional. Emocional. Continua lá onde precisa ser tratada. A raiz ainda está sendo machucada, ainda está sendo ferida e não vai. Não vai solucionar. Então, a minha pergunta, sempre quando você tem um quadro de estresse ou de ansiedade muito alto, é assim. Como está o seu ambiente familiar, profissional e até social? Como está a sua casa? Uma pessoa ansiosa, ela pode estar vivendo conflitos dentro de casa. Uma pessoa ansiosa, ela pode estar vivendo conflitos no seu trabalho. Nós que temos um ambiente cristão, ela pode também estar vivendo um conflito na sua igreja. Então, você precisa olhar para o ambiente também. Entende? Com certeza. Então, vamos lá, gente. Algumas coisas importantes que a gente também precisa trabalhar aqui, tá? Como que a gente pode fazer para não adoecer em ambientes tóxicos? Tudo está relacionado com a forma como você enfrenta os seus problemas. E isso está relacionado, Dani, com a nossa criação. Então, a nossa... Olha quem entrou no nome. Ah! Meu marido! Oi, amor! Felipe! Então, a nossa história de vida interfere muito na maneira como a gente lida com os nossos problemas. Por exemplo, quando você trazia um problema para o seu pai ou para a sua mãe, como eles reagiam com você? Quando você errava, como é que eles lidavam com isso? Como é que era o seu sistema de punição, de correção? Tudo isso está relacionado com o nosso perfeccionismo de hoje, com o nosso alto grau de exigência. Então, por exemplo, você trabalha com emagrecimento. Então, a pessoa está fazendo tudo certinho, mas aí, de repente, passou o final de semana, ela comeu desenfreadamente. Ela passou uma semana se culpando, se punindo, se depreciando, porque foi isso que acontecia lá atrás. Exatamente, é. Você entende? É exatamente isso que acontece, que eu sempre trago para elas... Elas têm que entender isso. A gente precisa entender isso. Exatamente, tudo depende, Dani, da interpretação que a minha mente faz do ambiente. Porque, vamos lá, existem duas pessoas que trabalham no mesmo ambiente de trabalho. Pensa numa empresa num ambiente de trabalho difícil, competitivo, que ninguém ajuda ninguém. É ruim? É. Mas duas pessoas trabalham ali. Uma está altamente doente, estressada, cansada. E a outra tem um certo impacto daquilo ali, mas ela consegue elaborar melhor. Qual é a diferença de um para o outro? Por que um consegue lidar e o outro não? Isso tem a ver com seus recursos internos. Tem gente que não tem recurso interno para lidar com o estresse. Então, nesse caso, saia. Saia daí, imediatamente. Quando o ambiente é possível de você sair, saia. Entendeu? Quando não é possível de sair, encontre estratégias para lidar com isso. Soluções, né? Exatamente. Para lidar com essas emoções. Exatamente. Eu gosto de uma pergunta. E eu queria fazer para vocês hoje. Vocês não precisam responder ali, mas respondam interiormente. O que hoje mais te incomoda? Qual é hoje a sua maior fonte de incômodo? Talvez essa resposta te ajude a encontrar uma das suas fontes de ansiedade. O que está te incomodando hoje na vida? Quando eu faço essa pergunta para as minhas clientes, o campeão é o peso, né? Mas nem sempre. O peso não é... Aí, falo para elas... Mas não é. É só um sintoma do que está acontecendo com você. Você tem que ir lá dentro. Aí, essa pergunta que você falou, ela tem que refazer algumas vezes para ela entender. Não, não é o peso. É isso aí. É o que me leva a comer. A comida, Dani, comida, sexo, compras, dormir, beber... Tudo isso são fontes de prazer. Tá? E o ser humano, ele foi criado para gostar dessas coisas. Então, quanto mais a minha vida está ruim... Vou falar de um jeito assim, bem simples, tá? Quanto mais eu estou infeliz em alguma área, mais eu vou ter que compensá-la. É como, por exemplo, quanto mais esse copo estiver vazio, mais eu vou precisar encher. Mas se o copo está quase aqui no topo, o que eu preciso colocar de água para preencher é muito pouquinho. As pessoas estão com seus copos emocionais muito baixos. Nas áreas, na área familiar, no casamento, no emprego, nos relacionamentos afetivos, sociais. Então, como o copo da galera está muito vazio, principalmente na vida espiritual, então elas vão ter que encher isso aqui. Aí enche com o quê? Com as compulsões. Com a comida, com o sexo, com a bebida, com o dinheiro. Entendeu? Prazer imediato, né? Exatamente. Exatamente. Hoje as redes sociais estão quase virando uma das fontes de prazer. Porque ela aciona no cérebro áreas que geram sensação de bem-estar. Então, a pessoa está viciada naquilo. É isso mesmo. Agora, vamos pensar, Dani, em algumas estratégias para lidar com a ansiedade? Eu identifiquei aqui algumas. Menina, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que depois a Alessia responde. A gente vai estar respondendo. Hoje é ela. Hoje ela vai estar nos ajudando e nos orientando. Ok. Dani, eu, assim, existem muitas estratégias para a ansiedade, tá? Eu coloquei apenas oito. E eu vou ter que falar delas mais rápido para eu poder conseguir falar de todas, tá? É porque nós temos uma hora só, né? Oi, Maria. Bem-vinda. Isso. Então, vamos aproveitar aí. Porque agora a gente falou do ruim. Agora vamos dar a estratégia para sair disso, né? Como a gente sai, né? Tem solução? Dá para sair? Dá. Eu consigo conviver com ela? Se eu tenho, né? Se eu sou diagnosticada com o transtorno. Então, eu consigo lidar com ele, eu consigo ter uma vida social, uma vida tranquila ou não. Quando eu preciso procurar ajuda de um profissional, né? Dani, eu acredito que o buscar ajuda, ele deve ser imediatamente após o momento que eu já me percebi ansiosa. O problema é que muitas pessoas, elas tentam lidar com isso sozinhas. Vamos imaginar o seguinte. Se você descobre que está com câncer, você vai lidar sozinha com isso? Claro que não. Claro que não. Você vai correr para um profissional. Por que que quando o assunto é questões emocionais, a gente diz assim, ah, isso aí está tudo bem. Eu vou administrando. Por quê? Daqui a pouco passa. Exatamente. É frescura, né? E aí, aí o que acontece? Volta para o início da live. Eu não trato, então eu vou começar a ter problemas físicos mais graves, porque aí isso eu vou tratar. Um estômago machucado eu vou tratar, uma úlcera eu vou tratar, uma enxaqueca crônica eu vou tratar. Mas a ansiedade lá atrás eu achei que eu ia administrar sozinha. Por quê? Exatamente. Então, se você percebeu, se você sentiu que você tem algum sintoma, se você procura a ajuda de um profissional ontem, não espera o amanhã. É. O Brasil, ele ainda está muito atrasado nessa questão da psicoterapia, sabe? Quando você vê países de primeiro mundo, lá as pessoas vão aos psicólogos, aos terapeutas, como a gente vai na manicure toda semana. É muito normal. Eles já incluem, tanto nos gastos, quanto na rotina, porque eles entendem os benefícios. Porque é importante. A importância de você tratar o seu emocional é muito importante, gente. Eu acho assim, que é o pilar da nossa vida. Você tem que entender isso. E aqui no Brasil tem-se esse tabu ainda de quem procura psicólogo, psiquiatra. É louco. É doido. É louco. Cara, Dani, eu falo para as pessoas que terapia é um privilégio. Alguém que vai te ouvir, alguém que vai te orientar, alguém que vai te escutar sem julgamento. Alguém que foi capacitado para encontrar junto com você as saídas. Então, a terapia é um presente para quem pode fazer. Entende? É verdade. Mas vamos lá. Estratégias para lidar com a ansiedade. Eu vou falar de oito coisas. Se vocês quiserem anotar, vai ser muito legal. Eu vou anotar. Isso. E aí, alguém que está aí com os comentários bem facinho, escreve. Numa dessa você ajuda quem vai entrar depois. Coloca aqui o que eu vou falar para poder auxiliar os outros. Dani, em primeiro lugar, a pessoa precisa identificar os gatilhos da ansiedade. O que são os gatilhos? Em qual momento do dia ela é mais intensa? Em quais situações a ansiedade aciona? Quais são esses pensamentos de alerta? Em que momentos eu me sinto mais em alerta? Por exemplo, nesse ponto aqui, a terapia é muito importante. Então, coloca junto aí, faça a terapia. Por quê? Porque o profissional vai te ajudar a identificar esses gatilhos. Porque, às vezes, sozinha, a gente não consegue identificar. Então, por exemplo, às vezes, meus pacientes falam assim. Eu pergunto para eles assim. Tá, mas você teve essa crise de ansiedade no sábado e tal. Mas o que que te gerou? O que que fez você ficar ansioso? Aí, a pessoa normalmente diz. Eu não sei. Porque, sozinha, ela não consegue identificar os gatilhos. Então, a terapia é importante para isso. Aí, eu falo para ela assim. Tá, mas me diga como é que foi o seu dia. Você acordou no sábado? O que que você fez? Aí, ela vai contando o dia. Aí, ela... Ai, foi isso, Letícia. Foi isso. É que, na hora do almoço, eu tive uma discussão com o meu marido. Pronto. Entendeu. Mas, às vezes, sozinha, ela não consegue. Então, eu faço com meus pacientes o que eu chamo de... É... Um mapa da ansiedade. É como se fosse aquele tratamento... Aquele... Não sei se você fez aquele exame. Acho que é Router. Eu já fiz uma vez. Você ficar com o aparelhinho. Ele mede a sua pressão de 20 em 20 minutos. Não. E aí, você tem que escrever o que que você estava fazendo no momento em que a bombinha encheu aqui. Por quê? Porque o médico vai associar o seu aumento da pressão ou a queda com o que você está fazendo. Então, eu faço isso com os meus pacientes. Eu falo para eles, para eles fazerem um mapa da ansiedade. Então, o que que é esse mapa? Você vai escrever a sua rotina diária. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando você volta para a terapia na outra semana, você vai lembrar quais foram os dias de maior ansiedade. E a gente, às vezes, percebe, Dani, que os gatilhos, eles se repetem. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma vez, eu atendi uma paciente que ela tinha quadros de ansiedade e ela não identificava o gatilho. Não identificava. E aí, a gente foi descobrir que o gatilho dela era quando ela tinha que ir dirigindo para o trabalho, eram as noites que ela tinha ansiedade. Mas ela nunca iria fazer essa associação sozinha. Por quê? Porque ela tinha sofrido um acidente de carro quando ela era criança. Ela tinha muito medo de dirigir. Então, o marido sempre levava. Mas aconteciam imprevistos que o marido não conseguia ir. Então, nesses dias que ela tinha que ir dirigindo, ela achava que estava tudo bem. Estava um pouquinho nervosa. Ela trabalhava, mas à noite, a recompensa, entre aspas, do estresse que ela viveu e da ansiedade, era uma crise antes de dormir. Mas ela não conseguia entender esse gatilho. Não conseguia entender. Entende? O gatilho que é interessante. É. Por isso, faça a terapia. Porque aí, esse mapa da ansiedade vai ajudar você a identificar, então, em que momentos do dia ou da semana os gatilhos. Isso acontece, por exemplo, eu tive outro paciente que a ansiedade dela começava nas sextas-feiras. Por quê? Porque estava chegando o fim de semana. E, pasmem, o final de semana para ela era muito ruim. Porque ela era uma menina muito sozinha. Então, durante a semana, ela trabalhava de dia, estudava de noite. A vida dela era uma loucura, que ela criou essa loucura para fugir da solidão. Então, quando chegava sexta-feira, que ela sabia que ela ia passar dois dias praticamente sozinha, ela já começava a passar mal. Ela nem conseguia ir para a faculdade na sexta-feira. Ela tinha outros problemas emocionais e ela, quando ficava sozinha, aí ela tinha que rever tudo isso, vinha tudo à tona. Então, ela não queria. Era a fuga dela não ficar sozinha. E o que que acontecia? Olha só como nossa mente é muito inteligente. Como ela passava mal nas sextas-feiras, as amigas da faculdade, preocupadas com ela, muitas vezes ia dormir na casa dela com ela, chamava ela para dormir na casa delas. Então, era um mecanismo de sobrevivência. Então, às vezes, ela conseguia fugir da solidão, assim. Mas olha o preço. Ela tinha que ter uma crise de ansiedade para poder conseguir aquilo que ela precisava. Triste, né? Faça terapia. É isso aí. Bom, então, número um, identifique os gatilhos da sua ansiedade. Número dois, Dani, a gente, às vezes, tem que rever a nossa rotina. Porque, às vezes, a gente está numa falta de... Numa... Como é que chama a palavra? A gente está num ativismo tão grande que isso não nos permite termos momentos para a mente desacelerar. Então, tem pessoas que, no consultório, eu digo assim, olha só, você quer ter saúde? Você vai ter que deixar um dos seus empregos. Porque chega uma hora que você já tentou de tudo, você já fez todas as estratégias, você já ensinou a pessoa de todas as formas e aquilo não passa. Então, existem pessoas que estão com uma rotina tão exaustiva que a ansiedade não vai embora. Entendeu, Vivi? Obrigada. Ela colocou o ponto número um ali, ó. Então, número dois, reveja a sua rotina. Você vai ter que ver se você tem um estresse que é diário e que não precisa ser revisto. Existem pessoas da Anicidade Grande... Eu atendo online também, né? Então, existem pessoas que já se deram conta de que elas precisavam mudar de casa para ficarem mais perto do trabalho por causa do estresse do trânsito. Do trânsito. Então, na cabeça deles, avaliando as opções, ao invés de sair do trabalho, que era muito bom, uma pessoa gostava daquilo, estava estabilizada, Elas preferiram mudar de endereço para ficarem mais perto do trabalho porque a rotina do estresse estava violenta por conta do trânsito. Olha só. Entendeu? Então, reveja. Eu ia perguntar se eu ia colocar. Ah, a Vivi está nos ajudando ali, tá? Obrigada, querida. Alguém pediu para você depois colocar isso num post, fazer um post, tá? Eu vou colocar, sim. Agora, o ponto número três, brasileiro precisa lidar com isso melhor, tá? A gente tem aí um DNA desorganizado. Então, seja mais organizado. Porque é muito interessante que a gente aprende a organização de casa. Nossos pais nos ensinam, né? Existem alguns perfis, alguns temperamentos que são mais inclinados à organização. Pessoas que conseguem ser organizadas por natureza. E existem pessoas que são desorganizadas de natureza. Então, essas pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa que se esqueceram. Já viu a pessoa longe de mim querer falar? Planeja, né? Longe de mim querer falar, mas como é que perde a carteira e a chave todos os dias, gente? Entendeu? Ainda não, né? Ainda, Dani, ainda. Não acredito. Agora, a gente tem uma estratégia que eu não posso falar em público, que vai me causar um problema de segurança pública, né? Mas, assim, não tem como. Então, às vezes, a desorganização do tempo, das tarefas, das rotinas familiares, de objetos, causa uma... Porque a gente está tão automático e você nem viu o que você está fazendo. Você não viu onde é que você colocou a chave, não viu onde é que está nessa desorganização, nessa bagunça e você nem percebe, não vê onde que... Agora, eu vou falar uma coisa aí pra você... A gente também é assim. É, ele é... É, os homens têm mais essa... Aí ele falou que é absurdo! Te amo, amor. Apenas um adinho seu, tá? Olha só. Vou falar uma coisa pra vocês. Você sabia que a organização... Não, o Fabrício, ele é muito organizado. Ele perde chave só, tá? Chave e carteira. É muito organizado mesmo, gente. Eu conheço. Ele é. Até demais em outras coisas. Você sabia que a desorganização das tarefas, das coisas, dos objetos, está muito relacionado com a nossa desorganização interna? Você sabia que pessoas que começam a tratar suas emoções se tornam mais organizadas com as outras coisas? Vou falar uma coisa pras mulheres. A gente cuida da nossa casa do jeito que a gente cuida com a gente. A casa de uma mulher revela muito do que ela é por dentro. Ou como ela está. Eu vou usar esse tempo verbal. Como ela está. É, não como ela está. Perceba quando a casa... A gente consegue mudar tudo, né? É. Quando a gente está desorganizada aqui dentro, Dani, a gente começa a desorganizar armários, começa a desorganizar a casa. Você não consegue manter aquilo em ordem. Por quê? Porque aqui dentro... Eu ia falar isso. Eu era muito desorganizada, aprendi. E quando eu deixo as rotinas tomarem conta de mim, aí que a casa começa a ficar, as coisas ficam pouco por fazer, eu fico muito estressada. Eu brigo com todo mundo. É isso aí. Sabe quando dá aquele estresse que você não sabe o que é? Agora eu já sei identificar. Eu já sei o que é. É a casa que está balançada. É. Olha o seu gatilho de ansiedade. Você já identificou. É. É isso aí. Então, acontece, Dani, que a gente tem estados emocionais diferentes, de acordo com o que a gente está vivendo. Então, sabe aquele momento que você está... Momento casa. Você começa a mexer em armário. Você começa a organizar gaveta. Ele faxina. A cor, a faxina. Olha, eu não estou gostando dessa parede. Eu vou pintar de outra cor. Isso revela muito do que você está vivendo por dentro. É verdade. Né? Então, três. Seja mais organizado. Tá? Ansiedade está muito relacionada com a nossa bagunça. Você marca duas coisas ao mesmo tempo. Aí você fica ansioso porque com quem que eu vou desmarcar. Você não sabe onde deixou qual coisa. Você corre no trabalho porque esqueceu lá. Já perdeu o tempo, então, usou uma agenda, né? Ah, você tem que rever, então, ali, ó. Ela está falando que está ferrada com a bagunça. Na casa? Tem que organizar. É. Pois é. Então, é isso aí, tá? Número quatro. Olha isso aqui, Dani. Dedique tempo a você. Se cuide. O que que isso quer dizer? Alessandra, você está escutando? Ah, tá. Olha lá, ó. Ah, isso aqui foi muito importante. Eu sou muito organizada e sou ansiosa. Vamos lá. Foi bom você ter falado isso. Nada pode ir para o extremo. Porque pessoas também que são organizadas no extremo, elas geram ansiedade também. Por quê? Porque ela busca a perfeição na organização e isso também é patológico. Exatamente. Então, tudo bem um sapato fora do lugar. Não pode ter três, quatro. Mais um, tudo bem. Então, assim, você tem que ser generosa com você também. Entende? É, tem mulher que é demais, né? Muito, muito. Aí, isso revela também um outro quadro de ansiedade. Entendeu? Quando eu falo sobre se cuidar, Dani, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa que você gosta? Qual foi a última vez que você investiu em você? Entende? A gente prioriza tantas coisas, Dani. A gente prioriza tantas pessoas. Falou tanto isso aqui. Falou tanto isso. É isso. E é verdade. Mães. Mães priorizam tanto. Nossa. Filho, casa, marido. E ok, todos eles são importantes para a gente. Mas lembre-se, mãe. Se um dia você cair, todo mundo cai. É verdade. Então, qual foi a última vez que você falou assim? Hoje eu vou sair com uma amiga para bater papo, para tomar um sorvete, para espalhecer. Qual foi a última vez que você falou? Eu vou para o shopping. Dani, sábado passado, juntei aí uma mulherada e a gente foi para o shopping. Eu vi as stories. Você viu? Cara, pensa num programa extraordinário. A gente deu risada, a gente brincou, a gente fez compras. E isso é necessário. Isso é necessário. Estou sentindo falta disso, sabia? Eu imagino. Porque por conta dessa pandemia, a gente acabou que... E eu tenho ficado muito dentro de casa. Aí tem a família, aí tem o pai, que você sabe, é cuida do meu pai. Então, querendo ou não, gera mais estresse. E tenho ficado muito em casa. Já estou precisando, gente. É isso aí. Então, qual foi a última vez que você fez algo por vocês? A gente tem que responder. Qual foi a última vez que você foi num salão arrumar o seu cabelo? Às vezes que você está fazendo uma massagem. Ah, Chicona. Então, a ansiedade também está relacionada com a minha falta de cuidado comigo mesma. Exatamente. Você é a sua prioridade, né? Se não for... Então, assim, temos que... Maria, vamos sair juntas. Isso. Isso aí, mulherada. As mulheres que estão aí. E homens também. Eu perguntei para um homem essa semana aqui na clínica, assim. Quando você está precisando de um conselho? Quando você está mal? Quando você está triste? Quem você procura? Dani, sabe quem ele me respondeu? Eu não tenho ninguém. Ninguém. Ele tem pai, mãe, amigos de balada, entendeu? Aí ele ainda falou isso. Eu tenho os amigos do bar, mas eu não abro o meu coração para eles. Aí eu perguntei para ele assim, se a sua filha estiver... Sofreu um acidente. Está no hospital e você está lá naquela correria, naquela tristeza. E você está desesperado e você precisa ligar para alguém. Para quem que você vai ligar? Ele começou a chorar. Ele falou, eu não tenho ninguém para ligar. Então, rede de apoio é muito importante para a gente. É muito importante. Muito. Entendeu? A gente tem que ter. E isso é um autocuidado também. Você cultivar a amizade. Tá? É isso aqui. Dani, uma coisa assim, bem prática. Você precisa cuidar do seu momento antes de dormir. A ansiedade está muito relacionada à má qualidade do sono. Então, pessoas que não dormem... É como se fosse assim. Pega a bateria do seu celular e de noite ela está ali no 1%. Aí você carrega. Quando ela chega no 80%, você tira e fala, ah, tá bom, carregou. Aí vive o dia seguinte. No dia seguinte, ela já não vai durar o dia todo. Porque você só carregou 80%. Então, ela vai acabar mais rápido. Daí você carrega e ela vai só até o 60%. Então, o sono é para você pegar a sua bateria, o seu cérebro, o seu organismo e deixar ele ir no 100% de descanso. Pessoas que têm problemas com sono, pode olhar, são pessoas altamente inclinadas à ansiedade. É verdade. Tá? Então, cuide bem do seu momento antes de dormir. Certo? Número 6. Aí entra muito o que você trabalha com as meninas, né? Invista na alimentação. Você sabe que existem estudos na faculdade da Colúmbia que dizem que, em alguns casos, a alimentação correta diminuiu 50% dos casos de depressão e ansiedade? Sim. Eu fiz um post falando sobre isso há um tempo atrás. É. E tem uma substância, Dani, muito interessante, que é o triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que ele ajuda a formação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Então, alimentos que têm esse aminoácido, por exemplo, ovos, nozes, castanhas, leguminosas, sementes, aveia, enfim. Todos esses alimentos têm esse triptofano. Então, quando você se alimenta, você já está fazendo o seu corpo produzir esse hormônio. E eu digo mais, existe um neurotransmissor que é o GABA, que ele é responsável para nos ajudar no controle da ansiedade. E esse neurotransmissor também vem através desse triptofano. Exatamente, é isso aí. Então, comam peixes, comam ovos, comam nozes, leguminosos, tudo isso aí. Comam tudo. Assim como tem alimentos que aceleram o nosso metabolismo, aceleram a ponto da gente ficar agitado na mente, né? Caffeína, em grandes quantidades, né? É isso aí. É isso aí. O café é muito grande. Não, mas eu tomo demais. É, aí não pode. Tomo duas tempas por dia, duas garrafas. Agora diminuí, eu diminuí. Gente, olha só, foi muito bom ali. Alguém falou, Alessandra, cuidar do intestino. Muito bom, eu ia falar isso aí, acabei me esquecendo. O intestino, Dani, ele tem trilhões de bactérias. E essas bactérias, elas também regulam a função intestinal. E o intestino interfere nas funções cerebrais. Então... O nosso segundo cérebro, né? Isso aí, é o intestino. Exatamente. Então, existem pessoas que vivem disfunções cerebrais, químicas. E é por conta do intestino. Olha que loucura. Agora o meu marido entrou. Oi, Xande. Muito bom. Ah lá, depois que comecei a comer certo, não precisei mais de remédio pra dormir. É isso aí. Viu só? É verdade. A Maria é uma aluna minha. É um caso de sucesso. Emagreceu 13 quilos. Que bom. Parabéns, Maria. É isso aí. Então, gente... Então, vocês entendem que essa questão da alimentação tem total interferência na ansiedade. Número sete e penúltima orientação. Assim, Dani, vou falar essa aí... E eu não gosto de ser comum. Eu não gosto de ser redundante, sabe? Eu não gosto de falar o que todo mundo sabe. Porque parece que você tá chovendo no molhado. Mas eu preciso dizer que para... Mas tem gente que precisa. Que precisa. Então, eu vou chover no molhado com você. Tem que fazer atividade física. Atividade física. Ponto. Não tem escolha. Gente, eu já acompanhei pacientes que saíram do quadro depressivo com terapia e atividade física. Atividade física, gente. Ela auxilia no bem-estar. Ela auxilia no equilíbrio do organismo, da mente. É necessário. Tem pessoas que eu falo assim, eu não vou te atender semana que vem. Se você não fizer atividade física. Tem horas que você tem que empurrar a pessoa. E eu digo assim, olha só. Já falei tudo para você. Já trabalhamos tudo que poderíamos trabalhar. Agora eu preciso ver os seus movimentos. E aí eu falo. A pessoa tem que fazer a parte dela, né? Isso aí. Exatamente. Porque a gente quer, Dani, melhoras que venham. Uma mágica. Um... Algo instantâneo. Espontâneo. Não existe isso. Não existe. Esse é o meu chuveiro no molhado. Não procurem fórmula mágica porque não existe fórmula mágica. Existe o que é uma boa alimentação. Você cuidar da sua vida e atividade física, né? Para perca de peso. De peso. Agora, vamos pensar numa coisa, Dani. As pessoas querem um casamento saudável, mas elas não querem investir. Elas querem uma vida espiritual top, mas elas não querem pagar o preço. Elas querem uma família equilibrada, olha para a família do outro e fala, gente, que família linda. Por que a minha não é assim? Porque talvez esteja havendo um investimento ali naquele lar. Entende? Por certeza, é. Se você vê todo o caso de sucesso em todas as áreas que você vê, houve investimento. É isso aí. Não existe nenhum sucesso sem investimento. Exatamente. E a oitava, Dani, e eu posso dizer que a mais importante de todas as orientações que eu dei até agora, ela explica o início da live. Você que não estava aí no início, eu vou só dizer para você o que eu disse lá atrás. Existia um lugar onde o ser humano vivia em paz. Vivia seguro. Vivia feliz. Existia um lugar onde a paz estava no coração do homem. Esse lugar foi o lugar onde Deus criou e o colocou. Mas, por conta do pecado, houve uma separação. Então, esse homem se distanciou do pai. E nós não fomos criados para vivermos longe dele. Então, as ansiedades, as angústias, os medos começaram a acontecer por conta dessa separação. Eu dei o exemplo que se você pegar uma criança de três anos de idade e separá-la do pai e da mãe e colocar ela num lugar sozinha, essa criança vai ter uma crise enorme. Por quê? Porque ela não está pronta para viver longe dos seus pais. Então, o ser humano, uma vez que se desgarrou de Deus, se separou lá atrás, a ansiedade entre o homem e todas essas outras mazelas. Então, a oitava é volte para a presença do pai. Volte para a segurança que só o pai tem para te dar. E esse pai, eu estou falando de Deus. Nós não nascemos ansiosos. Nós fomos aprendendo a ficar ansiosos ao longo da vida. Então, quando a gente vai vivendo e vai descobrindo que há medos, que há inseguranças, eu preciso correr para os braços do único que sabe o meu futuro, do único que sabe o que vai acontecer depois da pandemia, do único que sabe se eu vou pegar covid, se eu não vou, se eu vou sobreviver ou se eu não vou. Ele é o único que sabe. Então, por que eu vou viver uma vida longe do pai? Esse é o ponto de partida. Todas as outras orientações que eu dei, Dani, elas só podem acontecer e só vão ser eficazes se eu voltar para a presença do pai. Não vai ter eficácia nenhuma se você não voltar para a presença do pai, se você não voltar ao pai. Porque se você foi tirado de lá e você não é para viver aqui, a gente não foi feito, a nossa natureza não faz parte daqui. Então, como é que você vai viver aqui sem ele? Não existe. Não tem como. Então, eu me lembro, Dani, eu vou terminar porque acho que a gente já está no nosso horário, né? Quando eu era criança, a gente morava num apartamento que tinham dois andares, né? Então, eu me lembro que à noite, na hora de dormir, a casa já estava toda escura e eu tinha que subir as escadas porque o meu quarto era no andar de cima. Eu morria de medo daquele trajeto da escada porque eu sempre achava que um monstro ia me pegar. Mas todas as vezes que o meu pai ficava na porta do quarto dele, que era embaixo, e ele dizia assim, filha, pode subir que o pai está aqui. Dani, eu subi as escadas. Tranquila, entendeu? O meu pai está me olhando. Não havia medo, não havia medo em mim, mas as vezes que eu tinha que subir sozinha, eu chegava lá em cima com o coração quase saindo pela boca. Então, eu quero terminar dizendo pra vocês assim, a ansiedade, ela está relacionada à ausência do pai. E ele disse lá em Filipenses 4, 6 e 7 assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, pela oração e súplica, apresentem os seus pedidos a Deus e a paz, a paz que as pessoas procuram, a paz que a gente não consegue entender, vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, quer viver uma vida sem ansiedade? Em primeiro lugar, corre pra perto do pai e ele vai começar a fazer toda essa segurança que um dia foi tirada de nós. E aí, quando a gente está na presença do pai, né, voltando lá pro começo, você vai saber identificar os gatilhos. Isso aí. Isso aí. E aí você vai correr pro pai e vai falar pro pai os seus gatilhos e ele vai te ajudar a vencer, ah, se precisa consertar alguma coisa, a gente vai lá consertar, o pai vai com você. É isso aí. O pai vai te acompanhar. É isso aí. Eu pego na sua mão e você não anda mais sozinha. Como uma criança de três anos, se sente segura quando o pai fala, filho, vem no colo. Vem no colo que esse chão tá perigoso, eu vou te carregar aqui. Esse lugar seguro. A criança que começa a, que quer aprender a andar de bicicleta e ela se sente segura porque porque o pai tá, não, vem, o pai tá segurando, o pai vai te ensinar. É isso aí. É isso que acontece, né? É isso aí. É exatamente isso. Então, o pai pode te direcionar a profissionais, o pai pode te direcionar a processos que você vai ter que passar, mas não vá para os processos antes de ir para o pai. Então, vai dar certo. Exatamente. Uau. Alguma pergunta, meninas? Eu acho que a gente aprendeu muito, foi maravilhoso, Letícia. Que bom, Dani. Que bom. Vamos tirar um print pra gente colocar ali. Tire aí. Tire aí um print. A tiráfia. Deixa que eu tiro aqui, eu te mando. Pera aí. Tirei. E assim, gente, entendam que é possível a gente vencer a ansiedade, tá? Não traga isso como uma verdade absoluta pra sua vida. Não use isso como um título, um rótulo. Ah, mas eu sou ansiosa mesmo. Ah, eu sempre fui ansiosa. Não faça isso. Porque as nossas palavras, elas repercutem não só na nossa mente, mas também no mundo espiritual. Tiremos 20 segundos, tá? Ok. Então, entendam que a ansiedade pode ser vencida, tá bom? Que bom. Vai ficar gravada. Obrigada, meninas. Vai, vai. Vai ficar gravada. Muito obrigada pela presença de todas, Letícia. Não sei nem como te agradecer. Imagina, prazer. E Deus abençoe. Amém. E a gente marca uma próxima. Ok. Ok.